Esses dias de retiro que a gente ficou foram incríveis, especialmente na questão da vivência em fraternidade já. Esse retiro foi justamente isso, para acalmar os nossos ânimos, os nossos corações e a gente já sermos introduzidos à vida fraterna e especialmente à vida religiosa, que é esse convívio fraterno. Esses dias, o primeiro dia, os três primeiros dias foram mais difíceis por conta do deserto. É algo que eu não estou acostumado a fazer, porque o meu cotidiano é mais agitado, a minha cabeça não para um minuto. Então foi mais complicado para eu ficar, diminuir a velocidade dos pensamentos, ficar mais tranquilo em si. Mas foi algo muito bom. Eu pude me conhecer mais adentro de mim e também pude silenciar os meus pensamentos e sentir mais as batidas do meu coração. Esse retiro está sendo bem diferente. Ele me ajudou muito a ficar em silêncio, observando algumas coisas que aconteceram e está acontecendo comigo. Me ajudando a evoluir espiritualmente. O retiro para mim está sendo uma experiência maravilhosa, porque está sendo uma adaptação incrível para você se familiarizar melhor com os irmãos antes de chegar em Penápolis. Então eu estou criando vínculos mais profundos com todos aqui na Fraternidade. E nós tivemos uma experiência muito emocionante e enriquecedora, que foi a experiência do Lava Pés. Eu acho que isso já demonstra o espírito da comunidade, o espírito de humildade e o espírito de servir ao próximo. Então está sendo uma experiência muito enriquecedora, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Para mim foi tudo muito bom. Eu acho que, como nós dissemos tantas vezes, eu vim para cá sem criar expectativas, mas já esperando muito. Sem criar, ah, mas espero que isso aconteça. Não, eu esperava, a única coisa que eu esperava é que tudo desse certo só. Que a gente conseguisse aproveitar ao máximo e eu acho que a gente conseguiu. Mais até do que eu esperava, eu consegui aproveitar. Como resultado do retiro, na minha vida eu só criei mais vontade de continuar nesse caminho. e doar o meu máximo para aqueles que vão conviver comigo daqui para frente. Muito obrigado. A vida, né, no retiro, do silêncio, né, na partilha, é algo que toca nosso coração, é algo único, né. A nossa vida é tão corriqueira, tão rápida, né, que muitas vezes a gente esquece de semenciar, né. Tanto no nosso coração, na nossa mente, né. E muitas vezes a gente busca, né, o trabalho, a vida e família, os afazeres cotidianos da vida, né. E muitas vezes a gente não silencia ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz do irmão, né, que muitas vezes está ali do nosso lado, né, então esse retiro, ele teve algo de muito importante, né, que é de nos desligar praticamente do mundo, né, de fazer a gente se conectar, né, de uma forma ou outra entre os irmãos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho